Conhecer as estruturas de uma faculdade é primordial para a escolha do curso e de onde estudar. E a UPS oferece uma estrutura magnífica do Hospital Veterinário, que possibilita aos alunos das ciências agrárias aprenderem na prática. Aliada a essa prática para os alunos, o Hospital Veterinário também conta com o seu lado social, ambiental e econômico. Por essa razão, ele é o nosso assunto de hoje do nosso quadro Momento Sustentável. Olá, eu sou o professor Marcelo Marinho e dando sequência ao quadro Momento Sustentável, vamos falar hoje sobre o Hospital Veterinário das Faculdades Integradas UPS, o maior hospital da região. Muito importante para o curso de Medicina Veterinária, muito importante para toda a faculdade, para os cursos de Isotecnia e até mesmo para o curso de Agronomia. Vamos falar agora com o coordenador do curso de Medicina Veterinária, o professor Alvésio Júnior, que vai explicar um pouquinho sobre a importância dessa estrutura, a importância do Hospital Veterinário para o desenvolvimento do curso de Medicina Veterinária da UPS. Para se formar um médico veterinário, é de grande importância a estrutura, as práticas que acontecem dentro de um hospital veterinário, a infraestrutura de extrema importância, de grande importância, para que através dessa infraestrutura, dessa prática, da rotina que o aluno acompanha dentro de um hospital, ele vê de forma real o que acontece e por isso é tão importante ter esse hospital veterinário. E a UPS, ela proporciona toda a infraestrutura, tem um hospital, um dos melhores hospitais veterinários aqui do Centro-Oeste. Os alunos acompanham a rotina aqui, então tem uma rotina grande aqui, seja de pequenos animais, de cães e gatos, como também de grandes animais, então a rotina é grande. Esses alunos já se deparam, desde o início do curso, com a prática mesmo, mais do que eles vão encontrar na vida profissional deles e isso é de extrema importância para a formação do médico veterinário. E outra importância do Hospital Veterinário da UPS refere-se ao atendimento da sociedade. Aqui no Hospital Veterinário, nós temos toda a estrutura de consultas, atendimentos, cirurgias, internações e até hospedagem de animais. Para falar melhor sobre isso, vamos falar agora com o diretor-geral do Hospital Veterinário, o doutor Anderson Farias, que vai explicar um pouquinho para vocês toda a rotina, o dia a dia do Hospital Veterinário da UPS. Esse hospital, então, ele tem aproximadamente 17 anos, ele conta com diversas especialidades. Então, não é só o atendimento de clínica médica geral e cirurgia geral de pequenos e de grandes. Então, a gente conta com especialidades como odontologia, que futuramente será mostrado para vocês, assim como cardiologia, radiologia. E é isso. Também contamos com o setor de internamento dos animais. Então, eles são atendidos não somente no horário comercial, no caso dos animais, como eles também permanecem internados, caso haja necessidade. Então, a gente faz questão de colocar eles aqui interagindo. Mesmo que eles ainda não tenham todo aquele conhecimento, ou melhor, ainda não tem, mas eles vão aprendendo paulatinamente, vão tomando gosto. Um outro detalhe importante que deve ser levado em consideração é a relação deles também para com o tutor ou proprietário. Então, saber como se portar à frente a um proprietário, colheita de exames. Isso. Então, eles aprendem tudo o que, na verdade, eles veem durante esses quatro anos e meio de teoria, são aplicados aqui, eles acompanham todas as nossas rotinas, ou seja, os atendimentos de clínica médica, bem como também as cirurgias, tanto na área de pequenos, como também na área de grandes animais. Então, é isso, pessoal. Hoje vocês entenderam a importância de se ter uma faculdade estruturada, com todas as dependências presentes na formação do aluno. O Hospital Veterinário é importante não só para o curso de Medicina Veterinária da UPS, mas para todos os outros cursos. E é desenvolvimento sustentável, porque o Hospital Veterinário trabalha com o lado social, com o lado ambiental e com o lado econômico, assim fechando a tríade do desenvolvimento sustentável. Esse foi mais um episódio do quadro Momento Sustentável. Até a próxima! Que estrutura magnífica! E no período de 25 a 28 de novembro, será realizada a AgriUPS, com palestras online 100% gratuitas.